Fala turma! Beleza? Beleza! Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019, semana 3 de setembro de 2019. Então vamos ver o que aconteceu em Orlando, nos parques e em geral na Flórida. Nessa semana vamos para as notícias da semana. O Universal Studios anuncia a primeira maratona. Pois é, a Universal Studios vai seguindo um pouquinho do que a Disney já faz há muito tempo. As maratonas da Disney, que acontecem de manhã, antes do parque abrir, em determinadas épocas do ano. E a Universal Studios agora também anunciou que também vai começar a fazer maratonas dentro dos seus parques. A primeira data está aqui, fevereiro 1 e 2 de 2020. Vai se chamar Running Universal. Então eles vão ter dois tipos de maratonas, 5km e 10km. E eles dizem que a maratona completa de 40km vai vir no futuro. Mas primeiro eles vão começar com essas maratonas de 5km e 10km. Então se você é um corredor, gosta de correr nas maratonas da Disney, já surge uma nova opção para você correr nos parques da Universal a partir de 2020. Próxima notícia, a Disney revela o trem da nova montanha-russa Guardiões das Galáxias. Eu já havia mostrado anteriormente, no vídeo do Food & Wine Festival, que a construção da montanha-russa, Guardiões da Galáxia, está ali a mil por hora. E essa semana eles anunciaram os trenzinhos. Esses são os trenzinhos. E o interessante é que se vocês forem, vou dar uma pausa aqui. Eles rodam em torno do eixo próprio. Vou até dar um mute aqui. Está vendo? Eles rodam em torno do eixo próprio. Parece muito com os trenzinhos do Transformers e do Spider-Man da Universal Studios. Então deve ser uma atração em 4D, indoor. Não deve ser uma montanha-russa outdoor, não é uma montanha-russa fora. Mas está aí. Então isso já dá algumas dicas de como vai ser essa atração dos Guardiões da Galáxia, que abre no próximo verão americano. E isso é no meio de 2020. Então já põe aí no seu calendário, no Epcot, a nova montanha-russa dos Guardiões da Galáxia, que deve ser indoor e não outdoor. Mais uma notícia que vem da Disney. A montanha-russa Tron ganha forma no Magic Kingdom. Enquanto eles estão construindo lá a Guardiões da Galáxia no Epcot, no Magic Kingdom tem uma montanha-russa que começa a tomar forma. Os trilhos começam a aparecer. Dá para você ver aqui os trilhos. Eles têm essa armação por fora. Não sei ainda se isso vai ser uma montanha-russa indoor ou outdoor, ou seja, interna ou externa. De acordo com as... Aqui dá para ver o trilho, está vendo? Mas dá para ver que tem uma armação em volta. Então já começa a aparecer o trilho dela aqui. Mas não dá para saber se vai ser uma montanha-russa outdoor ou indoor. A montanha-russa dos Guardiões da Galáxia deve abrir antes. Mas já dá para ter uma ideia aí. Um pouquinho da montanha-russa Tron. Que vai abrir no Magic Kingdom in Tomorrowland. Próxima notícia vem do SeaWorld. O CEO do SeaWorld pediu demissão. Isso é uma notícia... Na verdade eu tenho duas notícias importantes do SeaWorld. O SeaWorld vem passando por mudanças muito, muito, muito drásticas. Uma mudança, um projeto novo. O parque vai deixar de ser esse parque de baleias, de golfinhos para virar um parque temático. Já falamos aqui anteriormente nas notícias que eles vão abrir uma outra montanha-russa já para o ano que vem. Mas o que aconteceu foi que o segundo, o próprio diretor... O diretor, desculpa, o CEO, o novo vice-presidente do SeaWorld, disse que não estava de acordo com algumas mudanças e com a nova política do SeaWorld. E pediu para sair. E aí a gente acaba já unindo para essa outra notícia. No dia seguinte que o CEO pediu demissão, 100 funcionários do SeaWorld foram demitidos. Veio assim, um dia veio a notícia do CEO saindo, do vice-presidente saindo. E no dia seguinte está aí, 100 funcionários do SeaWorld foram demitidos. A maioria deles da área de Customer Service, de atendimento ao cliente. Mas é o que eu falo, o SeaWorld está passando por mudanças muito drásticas. O SeaWorld, que é o parque mais antigo de Orlando, o SeaWorld está aqui desde 1957. Então é um parque muito, 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 muito antigo. E muitos... aqui saiu essa matéria no canal 9, no canal de noticiário aqui. Inclusive, que os funcionários estavam muito chateados porque eles não receberam aviso nenhum. Eles chegaram um dia para trabalhar e estavam demitidos. Inclusive, tem Twitter aqui de um dos funcionários e tal. Mas é isso, o SeaWorld vem passando por uma reformulação muito grande para conseguir sobreviver nessa nova era aí de parques temáticos. Próxima notícia vem aí do Magic Kingdom. A nova entrada, a nova marquise da Tomorrowland está instalada. Tá aí, a Tomorrowland agora que faz parte do Magic Kingdom. É lá que vai ser aberta a montanha-russa do Tron. Eles ganham essa nova marquise mais moderna, né? A Tomorrowland, que é a terra do amanhã do Magic Kingdom. É a terra que mostra o futuro. É lá que está sendo construída a montanha-russa Tron. Então eles mudaram a entrada essa semana. Colocaram lá uma marquise mais moderna na entrada de Tomorrowland. Mais uma notícia da Disney, essa vem de Disney Springs. Um novo karaokê vai ser inaugurado em Disney Springs. Essa atração karaokê vai ser instalada dentro do Planet Hollywood. Na verdade, não é dentro do restaurante, mas é num bar que fica ao lado. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui é o Planet Hollywood, como vocês podem ver na foto aqui. E embaixo, na lateral do Planet Hollywood, eles têm um bar externo. E ali vai ser aberto um karaokê. Eu tenho muitos problemas com karaokê. Porque às vezes você quer só se relaxar e tomar uma cerveja e tem um cara gritando no microfone. Mas, enfim, pra você que quer tomar umas, ficar muito bêbado e cantar. Tá aí, ó. Isso vai ser, por enquanto, vai estar disponível toda sexta-feira à noite. A partir das 8 horas da noite até a meia-noite. Sem reserva. Tá? Então, você é... Aqui eles falam first come, first serve. Ou seja, quem chega, pega a mesa. Quem chegar primeiro, pega a mesa primeiro. Então, não precisa de reserva. Você chega lá, toma sua cerveja e vai lá mostrar os seus dostes artísticos e musicais aqui nessa nova experiência de karaokê no Planet Hollywood. E a última notícia do dia, uma notícia triste. A Star Wars Land, a Star Wars Galaxy Edge, é oficialmente o maior desastre da história da Disney. Desastre em termos financeiros, porque realmente a nova área da Disney não foi nem um pouco, nem perto do esperado do que eles estavam contando com o público e com o retorno financeiro. Foi uma área que realmente deu um investimento muito grande e que se esperava, sim, o parque ficar completamente maluco por vários meses. Mas hoje, por exemplo, você vai no Hollywood Studios e a Millennium Falcon, que é a principal atração, não chega nem uma hora de fila, muitas vezes, à atração. O que eles dizem nessa matéria aqui, é que o que acontece, como essa área nova da Disney, ela foi aberta parcialmente, ela não foi totalmente aberta. Tem uma parte que ainda vai abrir em dezembro. Então, que isso foi um erro enorme da Disney, porque as pessoas que vão visitar, ou que iriam visitar essa área de Star Wars, não foram. Estão esperando que a área esteja totalmente inaugurada, 100%, para que quando eles forem, eles possam curtir a área inteira. Então, a maioria do público está economizando uma viagem. Por exemplo, se você vai agora, você tem toda aquela parte que eu mostrei nos meus vídeos, mas tem uma outra parte da Galaxy Edge que ainda não está aberta. Isso foi um tiro no pé da Disney. A Disney, na época, disse que iria abrir parcialmente, porque iria evitar o tumulto de muita gente indo, mas, na verdade, essa não é bem a verdade, é bem da real. É que eles não queriam perder o verão, a Star Wars Edge não ia ficar pronta até o começo do verão. E aí, eles tentaram abrir em final de julho e começo de agosto, para conseguir, pelo menos, pegar o restinho do verão. Só que não pegou, porque o pessoal não foi. E agora, o que eles esperavam de gente para a inauguração, deve vir em dezembro. Porque em dezembro, abre a outra parte, aí estará, sim, 100% aberta, a parte da nova Galaxy Edge. Vamos ver aí, sim, em dezembro, esse movimento que eles esperavam vai se concretizar. Então, é isso, galera. Essas foram as notícias da semana 3 de setembro de 2019. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem, toda sexta-feira, a gente tem notícias da semana. E é isso aí. Já sabe, gostou desse vídeo? Dá um joinha para cima e se inscreve no canal. Valeu! Tchau, tchau!